Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que escutaram Disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo Jesus perguntou, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada As palavras que vos falei são o Espírito e vida Mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé E quem havia de entregá-lo E acrescentou, é por isso que vos disse Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás E não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu Amados, a palavra de Deus é para ser seguida De verdade E não é só aquilo que eu quero Nós não podemos fazer da igreja, da palavra de Deus Um supermercado Você vai no mercado e você pega o que você quer Lá tem gôngolas com um monte de produtos Você quer isso, põe no carrinho Você não quer aquilo, não pega E assim você vai indo E nós queremos fazer também com a palavra de Deus Com a nossa fé, a mesma coisa Ah, isso daqui eu gosto, né? Eucaristia eu quero Ah não, me confessar com o padre, não Ele é um comedor de arroz e feijão como eu Isso não Ah, batizar meu filho, eu quero Bom, batizar eu quero Ah não, casar na igreja, cafona Esse negócio de casar na igreja não dá certo não Casar na igreja, eu não quero não Ah, fazer o Cristo Gente, a igreja não é um mercado Tá entendendo? Não é um mercado que você pega o que você quer Ou é um pacote Não é? E Jesus vem dizer exatamente isso pra nós Olha, você quer ir embora? Você não quer? Então, como diz aquele ditado Pede pra sair Mas eu não mudo uma vírgula Jesus diz É assim e ponto final Então entenda A igreja, a nossa fé Não é do jeito que a gente quer É do jeito que é Que Deus quer E ponto final Cabe a nós tomar posse E seguir o caminho Amém 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 Legenda Adriana Zanotto